Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 9º episódio do Vamos Jogar The Legend of Zelda Link to the Past aqui com o Elite Clássicos. Meu nome é Wayne Glendor e no episódio de hoje, talvez, existe a possibilidade que o jogo acabe. Esse seja o episódio final, mas eu só vou descobrir mesmo quando eu terminar de gravar, porque eu tenho que fazer ainda Turtle Rock. E se eu não me engano, Ganon's Castle conta com uma DG. E meu gato está miando. Fala Merlin, o que você quer gatão? Você é o lindo? É, mas pra isso eu preciso, antes de mais nada, pegar dois pedaços de coração. Um deles eu já vou pegar, o outro ele está dentro da DG. Então não tem muito que eu posso fazer por hora. Eu tenho que começar a DG, terminar ela primeiro, e aí sim, beleza. Bom, mas esse pedaço de coração pelo menos é fácil, o 23º. É que eu poderia ter pego naquele episódio de... Poderia, mas teria que ter feito uma DG inteira primeiro, porque você é obrigatório a usar o hookshot, senão não rola. Coração, quero. Ok. Aí vem por aqui, pega aqui. Uh, magia, magia. Dinheiro. Eu queria mais coração, mas magia e dinheiro já serve. Bom, pra passar por aqui só a capa mágica. Do contrário, isso aqui vai te fazer voltar. Não tem jeito. Mas aqui está, o 23º pedaço de coração. Tá bem tranquilo. Como eu disse, o próximo é só em Turtle Rock. E pra chegar em Turtle Rock, primeiro a gente vai pra Death Mountain, escala Death Mountain. Pelo menos Death Mountain a gente troca pro mundo das trevas. Aí troca de novo pro mundo da luz. Aí vem até aqui. Passa pela torre e vai até onde eu falei que a gente não ia mexer naquela hora. Mas nós vamos em direção a Turtle Rock. Só pra facilitar a vida mesmo. Não tem muito o que fazer agora, é só uma DG. A DG eu não lembro dela direito, tá? É uma DG que eu sempre acabo tendo um pouco de problemas, porque eu não gosto muito dela. Mas ela tem um escudo espelho, o que é muito maneiro. Eu gosto do escudo espelho. O escudo espelho é divertido. Oh. Fuck. Tá. Eu só fiz caquinha. Caquinha. Ok. Troca de novo. Pra abrir Turtle Rock você precisa da manjinha Quake. Usa. A porta vai abrir e aí finalmente a gente começa a DG. E fique com o cajado, né? Ou a bengala de Somalia. Vai ser necessário. Sério, vai ser necessário mesmo. Esse é o item que resolve essa DG inteira. Então, pegue ela. Eu posso começar por aqui e aí depois eu tento fazer um sentido anti-horário. Vou começar por aqui, porque aqui eu sei que tem a bússola. Agora eu viro pra trás. Pronto. Passando. O cajado. O cajado. Oh, fuck. Tomar choque do inimigo. Tomar choque do inimigo não é tão legal quanto parece. Power of my god hand. No evil will get past. Deixa eu só ver se alguém... Ah, tá. Não, é depois eu vejo isso aqui. Agora... Agora não dá. Tá, magia. Flechas. Bacana. Flechas vão ajudar. Mais uma pra cá. Puts. Puts, tá. Eu lembrei de onde eu estou. Deu. O problema é que elas vão se apagar. Sabia. Um aqui. Um aqui. Sai por aqui. Eu só gastei toda a minha barra de magia. Mas deu certo. Agora é só atravessar. Não é muito difícil. É só... Eu consigo ouvir a coisa que eu adorava achá-la. Mas o que tinha nesse bússola que eu não lembro? Ah, o mapa. Sim, isso é bom. E tem uma chave. É, exatamente isso. O jeito que você pode fazer pra passar disso aqui rápido é usar a capa mágica. Já que você fica intangível, né? O problema é que você gasta magia. Mas eu recuperei magia o suficiente. Então tá tudo certo. É que eu gastei toda a minha barra de magia, né? Esse foi o problema. Mas se não fosse isso... Putz, verdade, né? E agora com o cajado e somar a área? Será que eu tenho o suficiente pra pelo menos um? Nope. Ai, tá bom. Só porque eu sou meio perfeccionista com algumas coisas. Beleza. Eu escolhi o... Eu poderia ou ter pego o primeiro ou o quarto. Eu não ia pegar um do meio. Eu ia ficar... Não, eu errei. Oh meu Deus, e agora? Tá. Se eu ficar assim, aí o escuro resolve. Ou não. É, mais ou menos. Me falaram dessa dica logo no começo do jogo e eu sabia dela. Mas putz... Acho que sei porque eu quase não usava. Só... Ah, tá bom. Eu capturei essa fada. Só porque eu acabei de gastar uma poção gigante de mana, né? Só por causa disso. Obrigado, jogo. Obrigado pelo... Por ser tão parceiro com a minha felicidade. Ah, tá enchendo o saco. Enfim. Me ajudou. Quero. Bichão estranho. Mata. Chave. Quero. Chain chomp. Uau. Não. Não dava. Ah, é porque eu acho que uma... Ah, era uma dessas. É, e é um chain chomp. Ok. Resolvido. Chave. Chave. Eu gosto da chave. Pô, nisso, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, primeiro... Pera. Ah... Ah, tá. Não, é a sala dos canos. Que eu preciso ver onde é que eu pego... Existem duas salas que o link pode escolher com a lava fila... Ah, tá. É na... Cheia de lava. Porque, putz, é um pedaço de coração bem chatinho de escondido. Né? Então eu quero ter certeza de que eu não vou fazer besteira. Joga... Joga... Joga o pó mágico na antifada. Joga o pó mágico na antifada. Pronto, resolvido. Uh! Ah! Yeah! Tá. Miau! Fala, Merlin. O que foi? Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... Que lindo. Peraí, gente. Pausa estratégica pra carinho no Merlin. Pausa estratégica pra carinho no Merlin. E fechar a janela porque começou a... Falando em fechar a janela... Pronto, eu amo chuva, mas meio que eu não posso deixar a janela aberta enquanto está chovendo, né? Por motivos meio óbvios. Tá, então... Ah, tá. Aqui só tem os baús pra caso... Baús não, as caveiras. Pra caso eu preciso de um pouquinho de coisa. Nada muito importante, sinceramente. Tem por aqui mesmo. Ah, e caso vocês queiram saber o porquê o episódio de hoje demorou, porque eu vou postar hoje ainda e tal. Sim, eu estou gravando no dia. Oi, porquê está demorando? Porquê não teve zeldinha às sete da noite, como você sempre fez? Ah, eu já explico. Peraí, deixa eu só. Left pipe. Cano da esquerda. Passa pela porta. Tá, depois disso. Tá. Ok, mate os bichos. E aí depois você vai pra outro lugar. Ok. Posso lidar com isso também. Porque eu quero muito o último pedaço de coração e ter tipo 19 corações. É, feliz, sabe? Eu gosto. Eu gosto de ficar OP em joguinhos. Que é justamente esse o ponto. Que eu não gravei ontem. Que era pra eu ter gravado ontem. Deixa eu só ver aqui. Travel West. Ah, tá. É aqui. Aí eu passo por aqui. Aqui é o Magic Mirror. Aliás, é. Aqui é o Espelho Mágico. Escudo Espelho. Espelho Mágico. Ai, meu Deus. Ai, muitos nomes. Tá. Tá. Go to the far right. Ah, tá. É aqui. Achei. Achei. Posso matar todo mundo com bombos? Diz que eu posso, né? Não. Todo mundo com a Aether morre? Não. Quake. Todas as magias agora são inúteis. Ótimo. E eu as considero completamente inúteis. Parabéns, magias. Aí, alinhei. Isso aqui pelo menos vai ser fácil de matar. Eu tava... Ah, socorro. Mas pronto. Peguei o último pedaço de coração. Só que agora eu preciso voltar pra DG e resolver todo o resto. E aqui não tinha nada. Mas beleza. Último pedaço de coração. Não tem mais nada pra pegar no jogo além dos itens das DGs. Que eu acho maravilhoso. Fica isso de passagem. Pronto. Resolvido. Então. Sobre ficar o peso em joguinhos. Mas... Eu tava testando o marrom do Fire Emblem Path of Regents. Por que que eu não gosto daquele jogo? Tipo... Eu gosto de RPG tático em geral. E Fire Emblem acaba me atraindo porque tem um estilo anime, saca? Eu gosto do visual. Por mais que as histórias normalmente sejam meio... Mé. Tirando algumas. Algumas são muito boas. A Fire Emblem é meio 880, sabe? Ou é muito ruim. Ou é bom. Aliás, eu diria... 8 ou... 0, 8 ou 8. Melhor. Melhor assim. Porque tem uns Fire Emblem que é muito, muito ruim. Mas... Tirando isso. Eu tava vendo e... Eu gosto muito de uma galera do Path of Regents. Só que o Path of Regents é o Fire Emblem mais difícil pelo seguinte motivo. A maioria dos Fire Emblems você pode treinar o pessoal que você gosta. Tipo... Tem arena. Tem um monte de item que você pode comprar de bônus. E na arena você pode ganhar dinheiro. Pra poder fazer grind. Tipo... Deixar a galera ultra OP e topada de status. Que topada de status eu digo o seguinte. Pra quem não tá familiarizado com a série. Pensa que... Vai. Seu personagem pode ter um cap de 20 de força. Ele começa com 5. No começo do jogo. Mas ele pode chegar a 20. Mas isso não quer dizer que ele vai chegar a 20. Como você faz então? Você faz... Tipo... Você sobe ele de nível. Existe a chance de... Né? Porque é RNG. Tipo... Você precisa ficar resetando os status. Muitas vezes. E se ele não subir muito bem. Você pode colocar itens de status. Pra subir 2. 3 pontos. Os itens de HP. As vezes sobem... Em geral sobem 7 pontos. Porque você... Pô... Da hora, né? Desse jeito eu quero deixar alguém... Que eu gosto bastante. Que eu fui com a cara... Ultra bolado. Né? Ultra... Min bate. Min forte. Min OP. Que é o que eu gosto nesses joguinhos. Né? Não só isso. Eu gosto da parte tática. De estratégia. Etc. Etc. Só que o Path of Regents. Ele não tem essa opção. O máximo que ele tem. Pra poder te ajudar. É XP bônus. XP bônus funciona da seguinte maneira. Você ganha um pouco de XP bônus. No final da tela. E quem você não conseguiu subir. Você pode dar XP bônus. Quando você tá... Mexendo com o equipamento. Mexendo na... Nos itens. O seu inventário. Etc. E tal. Você pode dar o XP pra galera. E se você sobe um nível. Ou pelo XP bônus. É sempre garantir. Que você sobe. Três status. Né? Perfeito. Maneiro. Só que ainda assim. Isso não resolve o problema. Que o Path of Regents. Não dá pra treinar. E tem gente. Que talvez você nunca. Consiga subir. Tudo. E tipo. Eu quero deixar. Algumas unidades. Todas topadas. Porque eu gosto delas. Eu vou com a cara. Por exemplo. Da maguinha. Que vive sempre com fome. Né? Vídeo de Iliana. Iliana é o nome da maguinha. Tá? Pra. Só pra esclarecer. Tipo. Eu gosto. Eu vou com a cara dela. Eu acho ela maneira. E ela. Eu tô com fome. Olha. Que bonitinha. Né? Mas eu tô com fome. Tá bom. A gente alimenta Iliana. Agora continua batendo em dragão. Porque da vez que eu joguei. Eu também tive sorte. Em que ela. Eu consegui deixar. Tudo no máximo. Tudo. E no final do jogo. Ela tava só usando. As magias mais fortes. E super efetivas. Contra. Todos os dragões. Ela é muito legal. Ela é muito drag... Meu Deus. Dragão é OP. É um bicho forte pra cacete. Não sei o que. Não sei o que. Eu tenho uma Iliana. Vai lá Iliana. Joga thunder neles. É legal. E tem vários outros personagens assim. Vários outros personagens que... Mano. Eu vou com a cara. Mas não dá pra subir. Saca? Fica aquela coisa meio broxante. Então. Eu pensei. Cara. Será que existe action replay code pra... Pra esse Fire Emeline? Porque eu não tava encontrando. Um tempo por aí. Aí depois eu procurei direito. Né? E encontrei. Eu finalmente encontrei uns action replay codes pra... Conseguir spawnar os itens que dão mais status. Então agora se eu quiser só... Tipo. Buffar todo mundo. Ou todo mundo que eu queira. Né? Porque eu não vou buffar todo mundo. Eu acho desnecessário. Tem gente lá que eu detesto. Tipo o Oscar. Foda-se ele. E eu não vou com a cara dele. Eu vou com a cara do Boyd. Mas eu não vou com a cara do Oscar. Né? E mano. Eu quero deixar a galera OP. Eu quero virar e falar. Vai. Bate. Destrói tudo. Mata. Seja... Me deixe feliz. E eu pretendo fazer isso com Rage Down também. Eu faria honesto se nesse Fire Emeline desse pra treinar. Mas não tem essa opção. Então como não tem... Ah tá. Vai. Vamos lá. Game Shock. Como sempre. Yeah. Escudo espelho. Porra. Só é tipo uma Aegis. Mas... Ok. Escudo espelho. Porra. Escudo espelho. Porra. Eu só preciso ver uma coisa muito importante. Exatamente isso aqui. Resolvido. Não. Não. Pera. Não tá resolvido não. Droga. Eu tenho que deixar no... No vermelho. Eu achei que era o azul. Mas... Eu saí da DG e resetou. Então é o vermelho. Uh. Jarro de magia. Jarro de magia. Vai. Tenta me meter raio agora. Você não consegue. Eu sou superior a você. Senhor raio do mal. Não. Eu só tenho escudo bom. E ainda bem que existe frameskip. Cara. Nossa. Ainda bem que existe frameskip mesmo. Eu posso queimar esses caras. Dizem que eu posso. Yes. Eu posso. Obrigado jogo. Finalmente. Oh no. Tá. Agora eu venho por aqui. Passo aqui. Passo por aqui. Ué. Ué. Ah tá. Tem uns inimigos que ainda estão pra spawnar. Eu só pensei. Ué. Morre. Ah. Foi. Esse puzzle é um dos mais estranhos. Na moral. Tem alguma coisa aqui? Tá. Só cai. Ah tá. Não era aqui. Pan. Como você torna as tables. Aham. Aham. Tá. Eu vou tomar dano mesmo. Nobody has door Link, joga Caralho, o que que tá acontecendo, velho? Agora foi Tudo bem, pelo menos eu tinha uma fada Não, ah, não acredito que resetou Ok, jogo, isso foi cozice Isso foi muita cozice Foi sacanagem de marca maior Ah, mas tudo bem Tá bom Ok, aqui temos dinheiro Nossa, amo o Tunel Vision Não Aqui temos Um botão Que é o que eu precisava apertar Pará, pará, pará Tá Não Ah Tá explicado porque eu não gosto dessa DG Agora eu lembro perfeitamente porque eu não gosto dela Ah não, Turtle Rock é de boas Não, não, não é Turtle Rock é um saco E agora tá muito claro porque ela é chata Uh, deu bom Não acredito que deu tão bom assim Mas deu bom Dinheiro Poxa jogo Maldade Mais dinheiro Então Bom, o último Rupi É vermelho Não tem mais nenhum Além desse Chave Chave Aí E Alguma coisa aqui Vamos estourar e ver Se for fonte de fada Está valendo Só por via das dúvidas O que temos aqui Ah Jogo Volto pra casa Você tá bêbado Ah tá Já sei onde eu tô Não Não Feio Feio He hei He hei He hei Tá, não era bem isso que eu queria Mas Serve Ok Taca o jarro Aranha arranha o jarro O jarro arranha a aranha Ok Também Deixa eu capturar essa fada Com licença eu quero Que assim eu não preciso necessariamente Gastar uma próxima Poção azul Pronto Pronto Eu estou perto do fim Estou Ótimo Bengala de sumária Chefe Alguém que saiba mais Do A Link to the Past Do que eu Pode me informar uma coisa Como é que eu passo desse chefe Sem a Ice Rod Que assim Ice Rod Em princípio É opcional A Fire Rod Não Como é que eu passo dele Né Sendo que eu tenho que tirar essas cabeças Ah Que era de frame Que era de frame Ah tá Tá Era aqui Ok Olha Você não é muito assustador Nessa forma Sabia Sabia que eu posso te encher de porrada E três espadadas eu te mato Porque a espada número quatro É o P Yes Todos os corações Uh 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 E agora é a Zelda de fato Eu aprecio que você veio tão longe Para me resgatar Como eu pensei você é o herói lendário Yes Eu senti isso desde a primeira vez Que nós nos encontramos Ganon está esperando dentro de sua torre Para passar pelo portal Juntando os dois mundos Uma vez que Ganon entrar no mundo da luz É muito improvável Que qualquer um vai conseguir pará-lo Mas se ele ficar no espaço fechado deste mundo Você pode encontrá-lo Para qualquer lugar que ele for Agora vá para a torre de Ganon Nós iremos usar nossos poderes combinados Para quebrar a barreira Vamos retornar a paz para o país sem falha Claro Você entendeu? Não Eu sou burro Que o caminho do herói te leve até a Triforce Sim Levar-me até a Triforce Mas antes De me levar até a Triforce Tchau Senhorita fada Volte para mim agora Magic Mirror Eu não vou para lá Sem equipamento Na moral Poção azul Poção azul Ok Agora escala Death Mountain Tudo de novo Porra Em sério Sério Essa parte é chata Que eles colocaram só um TP para Death Mountain Um teleporte Ah, mas dá-se um jeito É só passar por aqui E por aqui E a torre de Ganon Também fica bem Na cara do Gol Ah, e eu Uma coisa que eu preciso fazer Assim que eu terminar isso aqui É instalar finalmente meu Photoshop Que eu achei um E colocar as Thumbs Mas isso vai Isso vai ser tranquilo Também precisa Nossa Só lembrei de umas coisas Agora eu só Nossa Verdade Preciso fazer isso, né Pois é, né Suave É tenso quando você está gravando E você tem que lembrar Daquilo que você está fazendo Ou o que você tem que fazer ainda Nada demais De muito especial Mas, putz Lembrar de telefone Quando você está se divertindo Com o joguinho Não é bem uma coisa Muito Divertida Super fantástica Balão mágico Saca Deixa eu passar Ah Obrigado Ai, céus Bom, pelo menos Eu também já mato Esses inimigos Em dois golpes Fada Quero Não Ela foi embora Não Não Ok Vamos lá Para a torre do Ganon Oi Nós iremos quebrar A barreira da torre de Ganon Com o nosso poder Uau Super animação Para tentar aparecer 3D Uh Agora vamos lá Escalar a torre do Ganon Que lembra muito O começo da primeira Da terceira Aliás O terceiro Pendante Mas Magia Quero Que temos aqui 10 flechas Bombas Você pegou Bombas Uau Consigo Consigo É um item É um item tosqueiro No seguinte sentido É um item que parece Que não te adiciona muito Mas Poxa É Eu vou tomar menos dano A partir de agora Ser uma pessoa feliz Com menos dano Ah tá Cada espadada Que eu dou Uau Que especifico Não Não Ok Vamos lá Ok Quero Deixa eu ver Ele não consegue Defender com escudo E a espada Os Os porcelanatos O piso Ele simplesmente Te joga pra trás Vai te jogando Tá bom Essa aqui eu vou Tancar Vai Ok Eu passei Mas por pouco Eu tenho fada Não Eu tô perto De dar um game Com quatro poções Uau Super fantástico Tá Magia Tá Como é que eu tinha Que fazer Essa parte Deixa eu ver O que tem pra cá Primeiro Além de uma mão maligna Isso aqui é importante Pra alguma coisa Eu Legitimamente Não lembro Agora Tá bom Eu vou assumir Que não é importante Simplesmente Seguir minha vida Porra Tá bom Tudo de novo Vamos lá Que eu sei que as tochas Já devem ter se apagado Nessa altura do campeonato Um aqui Um aqui Vai Toma dano aqui What? Passa por aqui Tá O que isso abriu? Eu estou perdido Eu não faço a torre do Gano com frequência Bodega Tá Tudo isso foi Ah Ok Ah Tem uma Ah Ah Quando bate a realização Tô Tô achando estranho Esse puzzle Putz Putz cara Ok Eu acho que eu tenho mais áreas pra ver Vamos lá Eu falei Eu falei É bom levar equipamento Eu estou perdido Socorro Sim É possível se perder em Zelda Ah putz Ah putz Eu fiz o caminho errado Tá bom Ok Então Uma aqui Uma aqui Agora vem pra cá Um Dois E passa Ah Foi Hum É, foi o que eu imaginei Caraca, como é que era mesmo? Eu acho que eu não estou vendo alguma coisa Hummm Hummm Tá Pra trás eu fecho a porta na minha casa Vamos por outro caminho Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa, senão eu vou ter que voltar ali Gastar todo o resto das minhas bombas Não tem muitos outros caminhos não Que bacana Tá Hummm É Alguma coisa me diz pra voltar lá e ficar insistindo igual um bobo Eu vou voltar lá Deve ter algum item importante lá Deixa eu só dar mais uma olhada em... Que eu lembro que eu não passei por aqui Uma reta, uma reta, uma reta Uma reta Pronto Ou Ou Tá bem Tá, por aqui primeiro Quatro baús Pô, muito louco Lembra 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 quando eu tava desesperado por baús? Então, eu lembro Bombas Ajuda Dinheiro, não ajuda Mas bombas ajudam Ok Acho que não era bem isso que eu deveria ter feito Mas... Ah Ah... Ok Estou começando a entender Puta Ah... Torre do Guiana é complicadinha Dá um pouco de nó Principalmente porque não é uma tela que você jogue bastante Eu tenho a capa mágica Dá licença Tá, como é que eu vou para lá? Ahá 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 Ah, mais teletransporte Não Deixa eu vir por aqui Ahá 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 Aháá Ahá Eh... Ahá Ahá Ah... Mas vamos ver o que tem ali primeiro Tá Tem O baú grande Puta merda, sério Porra, porra, jogo Porra, jogo Vamos seguir o caminho certo então Porque eu pensei, ah, eu vou pelo caminho errado Só pra poder pegar itens Mas não Eu deveria ter ido pelo caminho certo Que é por aqui Eu posso meter uma flecha nele Sim, a flecha de prata agora é penetrante Maneiro Isso aqui vai fazer o que? É, vai iluminar o caminho Maneiro Maneiro dois Fada Droga, não era isso Já foi Pau mágico Você pegou uma fala O que você vai fazer? Mantenha ela no pote Pote Tá, não tem nada nessa estátua Diferente Fala de bombardear a sala Então Tá, pra cá Olha só Quem eu encontro aqui Verdade Tinha boss rush Eu nem lembrava dela Flash de prata Mais poderosa Do que Do que sua espada Estranhamente Mas Mas Eu prefiro isso Na moral Isso é OP Isso é bem OP Ah, vai Cai em cima de mim Vou te descer porrada Caraca Bicho Fortinho você Hein Tá Tomara que eu tenha ido Pro caminho certo E não pro caminho Completamente errado Mano Essa torre Eu não lembrava Que ela era Tão Bugada Assim Eu lembro de muita coisa De Zelda Mas Não Disso Saca Owem Você cometeu O mesmo erro Eu Percebi Eu Acabo de perceber Vamos cortar Então Até a parte Que Melhora Pronto Eu voltei Onde eu tinha parado Dá pra pegar Algumas fadas Não Porque eu não tenho magia Tá bom Dá pra chupar o dedo E chorar Acho que é viável Também Eu vou ter que Putz sério Eu vou ter que matar Todos vocês De novo Tá Primeiro Encosta Próximo Cara Quem teve a brilhante Ideia de colocar Chão de gelo Nessa parte Não vai ser legal Vai ser legal Trolar o jogador Vai ser divertido Porra bicho Porra bicho Tá Chave grande 10 flechas Mais bombas Com a chave grande Eu já posso pegar O Na verdade Eu já posso terminar Tanto essa DG Eu só precisava dela Que bom que eu insisti Pra ver onde é que ela tava Então bora Bora ser feliz Não vou pegar bússola Nem Nem mapa Só quer a minha túnica E ficar OP Agora também Com uma chave Que vai abrir Todas as portas Que porventura Possam estar travadas Tá Cadê o botão? Botão Ah tá Deve ser um desses aqui Pronto Encontrado Ah Que legal Que legal Eu tenho Eu tenho duas fadas Tá ótimo Ah espinhos Foi mal gente Eu tô tipo Eu não lembro Como fazer isso Porra Tomei o raio laser De Zebu Aqui Antes que eu me arrependa O que tem aqui pra cima Tá Tuk 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 Passei Tuk 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 Não vou conseguir abrir aquela porta Tudo bem, nem queria mesmo Eu sei, quem desdenha quer comprar Mas nessa hora eu não queria mesmo Eu só quero terminar a torre do Gannon Que eu não lembrava de ser tão difícil Ou ser tão problemático em alguns aspectos Porque normalmente eu penso Ah não, os DG são fáceis, é só fazer esse caminho Mais ou menos esse, 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 esse Saca? Aí de repente eu... Tá, o jogo parou de brincar Faz tempo Eu que ainda quero Tô achando que ele tá bonzinho, saca? Eu já disse o quanto eu gosto da magia bombos Se eu nunca disse, estou dizendo agora Eu adoro a magia bombos Adoro Não, sai de mim Não vai me transformar em coelho não Oi, coelho Ah tá, esse... Esse aqui vai ser tranquilo Tá, só falta o último Pronto Não falta mais Coração Flecha Magia Quero Quero Tá bom Eu mato vocês na unha Não tem problema Porra, eu pensei que era tipo Jackson Adventure Só mágica pode derrotar mágica Não, você não pode derrotar mágica Com mágica Você precisa usar força bruta Pra derrotar magia Ah tá, eu refleto os lasers deles Isso é bom Tchau Tchau Pronto Essa partinha aqui cai Cai Só pra você ser obrigado a usar a esteira do mal do Silvio Santos Tá Deixa eu ver aqui Tá Então Um Dois Três Quatro Não, Link Tudo bem Só vai Vai, vai, vai Corre Aí Deu bom Magia Quero 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 não Vou precisar Eu não lembrava disso Não liga o que vai me dar dano Passa Só passa Yes Deu bom Taca Cajarro Magia Mais bombas Mais bombas Mais magia Mais bombas Ah Ah Essa Não Essa aqui não vai Essa aqui agora foi Tá Ficou preso aqui Eu fico satisfeito Na moral É Ajuda Não era exatamente o que eu queria Mas ajuda Socorro Magia Ok Eu sabia que eu ia ter que enfrentar essa coisa toda de novo Mas pelo menos o local aqui é mais amplo E eu tenho uma espada bem melhor Pelo amor Pelo amor né Vamos lá Eu já tava pensando Eu tenho que cair? Não Não Você não tem Obrigado jogo Uma misericórdia pelo menos Tá Passa por aqui Magia Jarrão de magia Tá bom Meus problemas foram resolvidos Nenhuma fada Mas meus problemas foram resolvidos Sétimo andar Chefe E é o Aganin Tudo de Ai Verdade Ai meu Deus Ai que bom que você veio Até aqui Eu estou muito feliz em te ver Mas acredite Quando Nós não vamos ter um terceiro encontro Prepare-se para conhecer o seu destino Eu já disse Que eu odeio Aganin Já disse que eu odeio muito Aganin Ah Pelo menos das sombras Você consegue Jogar uma de volta para ele Ah Eu consegui jogar duas Tá bom Morreu Ótimo Nossa Maravilhoso Morre Diabo Morre A Aganin Na verdade É um vampiro E o patinho Me leva para cá Yeah Porém Vamos acabar Esse jogo Com estilo Libertando as fadas Troco de mundo Onde não dá Por que namorada Só vem para o Raio do Likestro E eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Com licença Eu quero gastar o dinheiro Dinheiro não serve para nada Se você não usa Pronto 280 rupis Bora Bora descer o cacete Alado no Gano Pegar as flechas de prata Porque eu vou precisar Porra guardinhas Porra guardinhas Ae Pelo menos um me curou Bora Yeah Bora matar você Guero Nunca imaginei que um garoto Como você conseguiria Me dar tanto trabalho É inacreditável Que você derrotou Meu alter ego Aganin O mago sombrio Duas vezes Mas eu nunca vou Tirar a Triforce Eu irei destruir você E fazer meu desejo De conquistar Tanto o mundo da luz Quanto das sombras Se tornar verdade Sem atrasos Tá bom Gueno Whatever Primeiro só bate nele Depois a gente vai ter Umas preocupações Meio piores Ele é um chefe difícil Tá Só avisando E não As flechas de prata Não funcionam nele Logo de começo É mais a Master Sword Porque ela Bane o mal O mal Caraca amigo Você tem vida Eu não lembrava Quanto era Mas você tem Muita vida Tá Começou Lembrando Eu ainda tenho Algumas barras Tá Ele vai acabar com Se estrutura De pouco Em pouco Você está Fazendo muito bem Rapaz Mas você pode Quebrar através Dessa técnica Secreta das trevas Ei guarda Gueno 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 Tem uma lamparina Cara Você não está Nem ligado Eu tenho uma Fire Rod Você está Menos ligado ainda Então Deixa eu acertar Ele Por favor Ah Eu tenho que Bater nele Será que as flechas Vão ser úteis Para alguma coisa É aqui Tá Mano Ok Eu não lembrava Mesmo Que o Gueno Podia ser tão Pé nas bolas Miau Fala Morgana Peraí Gatona Oi Oi Xolinha Tô terminando De gravar Zaldinha Aguenta Um pouquinho Aí eu já te faço Carinho E já te deixo De beijinhos E te chamego E ele morreu Morgana 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 E encontramos A Triforce Yeah Bem-vindo Owen Eu sou a essência Da Triforce A Triforce Irá garantir Os desejos No coração E mente Da pessoa Que tocá-la Coração E mente Tá Então se tiver Desalinhado Vai dar Bosta Se uma pessoa Com um bom coração Tocá-la Então seus bons Desejos Irão se tornar Realidade Se uma pessoa De coração Maligno Tocá-la Seus desejos Malignos Serão Garantidos Sim Porque é assim Que funciona Olha só uma joia De quatro almas Quanto mais forte O desejo Maior O mais poderosa Expressão da Triforce Daquele desejo Desejo de Gennon É conquistar o mundo Esse desejo Mudou a terra dourada Para o mundo Das trevas O mundo Sobreu Gennon estava Construindo seu poder Aqui Para que ele pudesse Conquistar o mundo Da luz E fazer seu desejo Se tornar Completamente Realidade Mas agora Você totalmente Destruiu Gennon Você totalmente Destruiu Gennon Yes Não vai ter Nenhum outro Zelda Depois desse Né Né Enfim Seu mundo Sombrio Irá Desaparecer A Triforce Está esperando Por um novo Dono Seu poder Dourado Está em suas Mãos Agora Toque Com um desejo Em seu coração Eu desejo Voltar Para casa Não quero Mais ser Bêbado Esse foi Meu desejo No Ocarina Of Time Renou Mais Funcionou E agora Fiquem aí Felizes Com o O final Eu vou deixar Curtir a música E tudo mais E tudo bonitinho E sim O rei de Hyrule Ele Uau Estava vivo Ou pelo menos Ele voltou a viver De alguma coisa Eu vou ver O que a Morgana quer Provavelmente Comida e carinho O que a Morgana quer O que a Morgana quer O que a Morgana quer Amém. 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 Para sempre. Claro. Claro que eu acredito. E agora mesmo é Credit Rose. Essa música é bem relaxante, bem calmante. É a história que ainda tem, homofimense, das graças de Deus. Um f Window. Amém. 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 Aqui os palácios. Dark Palace, Swamp Palace, School Woods, Steve's Town, Alice Palace, Misery Mire, Turtle Rock, Gyans Tower. Uau, que nomes. Que nomes incríveis e criativos. Que eu com certeza ia lembrar. Porque, tipo, Palácio de Gelo Palácio do Pântano Palácio da Floresta Palácio das Trevas Torre do Ganon, Pedra da Tartaruga Tipo, what? Total Games Played É, no caso, quantas mortes você teve Tipo, nossa, você zerou do início ao fim É, porque fadas Basicamente E esse é o fim Tem mais alguma coisa, jogo? Você não vai me levar Para o começo, né? Opa! Então, é isso aí, pessoal Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado Do projeto, e agora eu retorno A só um, por semana Amém! Sem lives por um tempo, eu vou poder Finalmente correr atrás de Refazer meu seio do Final Fantasy VII Que eu perdi ele Por falta de backup É isso aí, vejo vocês na próxima Fui!